Então a gente vai começar falando o que é o nosso ponto de projeto e depois a gente vai ir passo a passo olhando como a gente pode modelar cada componente do motor e isso vai ser o conhecimento básico que a gente vai empregar depois nos softwares que a gente vai ver em breve Então o primeiro ponto, o que é o ponto de projeto? Então no ponto de projeto a gente tem todas as condições de operação da nossa máquina conhecida então essas condições aqui elas são definidas e conhecidas por exemplo, a minha razão de pressão, minhas temperaturas de ciclo minhas eficiências são especificadas então se a gente lembrá-la das nossas fases de desenvolvimento do motor eu já fiz alguns desenvolvimentos tecnológicos já rodei algumas bancadas aqui de compressores e turbinas e eu sei quais são os níveis de razão de pressão, temperaturas e eficiências que meus materiais, meus estágios suportam para uma determinada aplicação então esses parâmetros são conhecidos e prescritos e é por isso que no próximo tópico aqui da nossa aula a gente vai ver como prescrever esses parâmetros de uma forma razoável no cálculo de um ponto de projeto também a gente tem um cálculo direto da atração e do consumo de combustível então a gente não precisa de processos iterativos a gente vai ver que no cálculo fora do ponto de projeto a gente precisa sim de cálculos iterativos e de mapas de componentes mas no ponto de projeto isso não é necessário e por fim, um ponto bem importante é que o ponto de projeto é só um ponto de referência até alguns artigos chamam de cycle reference point então existe um conceito errado de que o ponto de projeto amarra completamente o projeto de todos os meus componentes e que eu só olho para o meu ponto de projeto para projetar meu compressor, minha turbina, minha câmera mas na verdade ele é um ponto de referência e cada componente vai ter um ponto de projeto diferente então o nosso motor ele voa em altitudes muito diferentes velocidades muito diferentes condições de potência muito diferentes então a gente precisa avaliar aí o envelope completo do nosso motor para que a gente avalie quais são os pontos de dimensionamento de cada componente e cada componente vai ter um ponto de dimensionamento diferente então como o nosso motor vai voar em muitas combinações de mark, altitude, temperaturas como eu escolho meu ponto de projeto como a gente viu dificilmente a gente vai ter um único ponto que vai digitar o projeto completo do motor mas o mais importante é que a gente escolha um regime de alta potência então aqui a gente tem algumas opções que são as seguintes primeiro lugar é a nossa condição de decolagem então normalmente esse é o nosso ponto de maior temperatura especialmente quando eu estou em decolagem alto e quente se eu estou falando de uma decolagem 5 mil pés, 8 mil pés em ISA mais 20, ISA mais 30 então esses pontos costumam driver as maiores temperaturas do ciclo subida também é um ponto que pode ser dimensionante porque a gente tem as maiores vazões corrigidas do ciclo então a gente tem uma alta vazão porque a gente tem uma alta potência no motor e a gente já está voando em maiores altitudes então a tendência é que a gente tenha uma maior vazão corrigida e isso pode dimensionar as áreas anulares do nosso motor quando a gente for olhar o dimensionamento do nosso fan a gente tem um exemplo aqui que a gente vai ver no fim da nossa aula a gente vai comparar o dimensionamento do fan em decolagem e em subida e a gente vai ver qual que é a condição mais demandante como um exemplo aí que não é o ponto de projeto normalmente que pode digitar o dimensionamento físico do componente e existem outros ratings como o máximo contínuo o MCT e o MCO que eles têm uma combinação de alta temperatura e alta vazão corrigida principalmente quando a gente está em condições de cruzeiro monomotor então esses pontos também podem ser pontos de projeto existe uma filosofia que é bastante interessante da gente conhecer que é uma filosofia de múltiplos pontos de projeto aqui trazido pela Universidade de Chalmers então a gente pode ter um ponto de projeto térmico em primeiro lugar que como a gente vê é a condição do envelope mais demandante em termos de temperatura do ciclo e como a gente vê tipicamente uma decolagem alto e quente monomotor ou um cruzeiro monomotor em máximo contínuo então aqui nessa imagem a gente tem um exemplo aqui pequeno de um perfilzinho de missão decolagem, subida, cruzeiro e descida onde eu tenho aqui no fim da minha decolagem o meu pico de temperatura meu TDP, meu Thermal Design Point que é o meu máximo take-off one engine out aqui que é o nosso monomotor essas letras aqui OI indicam uma condição monomotor de operação em segundo lugar a gente tem o nosso ponto de projeto aerodinâmico ADP, Aerodynamic Design Point que a gente vai ter a maior vazão corrigida e é tipicamente o topo de subida então aqui no número 2 aqui bem quando eu termino minha subida aqui eu estou com muita potência no meu motor muita vazão e já numa altitude alta e o que leva a gente a maiores vazões corrigidas e podem dimensionar as áreas anulares do nosso escoamento a gente vai ver na parte de projeto mecânico o que são essas áreas anulares e como que a vazão corrigida influencia no projeto delas e por fim a gente também tem um ponto de projeto energético o número 3 que é a condição de operação do motor onde a gente tem que ter a maior... Música... 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 Música...